Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o isenso final. Em um dos vídeos do canal a gente já falou sobre Babilônia, né, que tratou da transição entre o cinema mudo e o cinema falado. Já falamos entre a diferença entre musical e ópera, já falamos sobre alguns musicais da Broadway, mas o que eu tenho enrolado muito pra falar e já devia ter soltado algum vídeo aí é sobre filmes musicais mesmo. E por que eu tô enrolando? Porque eu não gosto de musicais? Mas aí, musicais são tantas vertentes, são tantas diferenças entre os estilos de musicais que às vezes passam batido pelas pessoas. E querendo ou não, quero aproveitar um pouco também o fato de agora estar em alta alguns musicais do cinema e poder já discorrer com um pouco mais facilidade sobre isso, porque eu sei que 2023 provou que musicais são odiados, não sei como, mas são. E aí, dentro das vertentes, né, quando a gente fala que, né, o filme é um musical, e aí o que a pessoa espera? Que é um filme musical que vai ser cantado, né, durante o filme inteiro, como foi nos Miseráveis? Que vai ter música do nada no meio do filme, tipo o filme Cats ou Caminhos da Floresta? Ou que vai ser um filme falado, mas vão ter músicas inseridas aqui e ali, e o assunto do filme, né, normalmente vai ser tratado meio que na música mesmo. Então, espera-se que tenha alguma coisa, como, sei lá, Showgirl ou Rocketman, que são mais ou menos musicais biográficos. E ainda temos a vertente mais comum dos musicais, né, todos eles que eu listei aqui, mas às vezes não acontece, como, por exemplo, em Cats, nos musicais onde, se você tirar a música, não vai fazer diferença nenhuma no filme. Ou musicais que, se você coloca a música e ela é feita de um jeito muito bom, ela vai dar, vai impulsionar o personagem, né, são músicas que vão contar parte da história que não seria, não ficaria tão legal ser falada normalmente, né, como no filme. Com falas, né, e não em uma música. E aí, quando a gente fala musical, antes de descobrir qual estilo de musical que a gente tá falando, né, a aversão que as pessoas têm hoje em dia pro musical acaba vindo mais rápido e a vontade não vem e os filmes já são ignorados ou a pessoa já desiste de assistir. E se a gente for falar desde o início dos musicais do cinema, esse estilo sempre esteve ali presente, porque foi a coisa mais óbvia de acontecer. Principalmente ali quando o cinema passa a ter som, né, passa a ser cinema falado, não mais cinema mudo. E assim, de formas diferentes, né, nos estilos, um dos motivos, acredito eu pelo menos, é que a música é tão natural, a música tá no cinema, porque a música, querendo ou não, ela tá sempre pautada na nossa vida de alguma forma. E acredito que pra muitas pessoas a música pode, é, tem muita influência. Você pode não gostar de musical, mas de música com certeza você vai gostar, não necessariamente de musical. Você pode não gostar de ver filmes musicais, mas certamente você já deve ter ouvido alguma música que veio de algum musical, você não sabe e você até gosta da música. Você pode até não assistir esses filmes, mas certamente você já deve ter visto ou ouvido algum ator que você gosta cantando em algum programa, ou fazendo parte de algum projeto, ou alguma coisa que envolva música. Seja em algum programa, ou às vezes até mesmo ele virando cantor, né. De certa forma, assim, o entretenimento hoje, ele é muito pautado na música. A quantidade de programas de calouros, né, de músicas que tem, hoje em dia tá um pouco mais em declínio, mas já esteve muito em alta, é, programas de entrevista, entretenimento, cinema, teatro, programas mesmo. É, literatura, de alguma forma a música sempre vai tá ali vinculada. Então como foi que o musical, tão proeminente em diversas épocas, né, da história do cinema, precisou se adaptar pra que ele continuasse sendo relevante, ou fazendo produções relevantes, e em décadas diferentes, e em momentos diferentes. E trazendo aí, por exemplo, em 2023, em uma época onde já tem a existir a versão pelo cinema musical, tendo Wonka, por exemplo, como um grande expoente, um filme que muitas pessoas foram ver sem saber que é musical, descobriram na hora, mas acabaram saindo do filme feliz, e às vezes até querendo ver de novo, né. Assim, é provável que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, é provável não, vai ser dividido em duas partes, então eu quero que vocês me falem, na verdade, se vocês preferem que vídeos com temáticas mais longas sejam divididos ou não, se pode ser feito em um vídeo só. Eu normalmente divido porque eu me baseio pelo que eu gosto de assistir, eu não gosto de assistir vídeos mais ou menos com mais de 20 minutos, 22 minutos, já começa a ficar entediado. Então me falam nos comentários o que vocês preferem, e aí eu posso adotar daí pra frente. Mas não adianta vir só uma pessoa comentar, não. Mas se for só uma pessoa comentando, aí é o dela que vale, né. Passando essa introdução gigante, a gente já pode girar pra história. Por conta dos musicais, eu acho até interessante a gente entender como que a música foi tratada dentro do cinema, com o decorrer do tempo, e quais mudanças foram adotadas dentro das músicas no cinema. Porque quando o cinema surgiu, o que aconteceu foi que os filmes passaram a ser orquestrados, né, pra não ser aquele silêncio, uma nota no cinema, quando você tá vendo alguma história. Então os filmes eles eram orquestrados, às vezes acompanhados por um pianista, ou por uma orquestra pré-gravada, alguma coisa do tipo, mas todos os filmes eles tinham uma música que acompanhava. É o que hoje a gente pode chamar como se fosse a trilha sonora do filme. E aí com o tempo, essas histórias curtas passaram a ter interações, né, entre a música e o que tá sendo contado na história. Não necessariamente precisava ser uma música a mesma coisa. Ela podia ter nuances que aí faziam parte do que tava sendo contado na história, como drama, ação, tristeza. E foi durante muito tempo feito dessa forma. E aí então começaram a se inserir dentro dos filmes cenas musicais. Mas como o cinema era mudo, né, não existiam falas, existiam cenas musicais com danças, acrobacias, seja lá o que for, com alguma música que cabesse junto com aquilo. Então você tinha cenas de dança onde tava tocando uma música que era correspondente com o que seria naquele momento. E o legal disso é que com o surgimento do cinema falado, isso foi uma coisa muito natural, né, porque essas cenas já existiam, o que passou a acontecer é ter realmente alguém cantando nessas cenas. E agora com as músicas, com as falas, o que aconteceu é que as cenas de músicas passaram a ser enfatizadas dentro das produções. Então o que acontecia é que as músicas, quando eram cantadas, muitas vezes eram dirigidas ao público. E dentro disso também as cenas de dança e a interpretação nesses momentos de musicais, eles não eram espontâneos, propositalmente. Era uma cena musical dentro de um filme. E isso é uma característica muito... muito marcada que a gente tem ali entre os anos 20 e final dos anos 30, mais ou menos, filmes, onde basicamente os filmes musicais eram dessa forma, despontando um ou outro artista que faziam de formas... tentavam fazer de alguma forma diferente. E a maioria dessas apresentações pareciam muito mais com shows de Las Vegas ou até com grandes musicais, sempre com muitos dançarinos, cenários luxuosos, e cenas de dança complexas e longas, né, que brincavam sempre com jogo de câmera, que dá pra se falar que era um jogo de câmera nos anos 20 e 30, danças artísticas, movimentos de personagem com muita combinação com os objetos de cena, como, por exemplo, escadas, pianos, piscinas, tudo que você pode imaginar em uma grande apresentação em grupo. No filme Babilônica, a gente até falou aqui no canal, tem até uma cena onde eles estão fazendo uma gravação de um musical com muitos personagens vestidos iguais. E acho que a melhor forma de descrever um musical que era feito nesse período é que existia um filme e dentro do filme existiam delírios, né, que nesses delírios aconteciam as encenações de dança e cantos, sempre muito grandiosos, que às vezes até podiam deslocar um pouco do que estava sendo contado da história, ou às vezes, no caso, a história ser sobre o assunto, como, por exemplo, o filme Golden Diggers, de 1933, que a história é sobre a produção musical. E aí, no caso, no filme aparecem todos os ensaios e as apresentações que vão ser encenadas. E, no caso, elas são desse jeito, psicodélicas e grandiosas. E durante esse período inicial aí, até meados dos anos 70, basicamente todos os musicais eram adaptações de musicais da Broadway, ou musicais que já eram famosos, salvando um ou outro filme que não eram, né, era uma adaptação direta, como, por exemplo, o Mágico de Oz. Alguns deles acabaram, posteriormente, virando musicais, como o próprio Mágico de Oz, que virou o Wicked, e teve algumas encenações menores. Nesse período, no início, né, o que acabou surgindo também foi como tendo oportunidade mesmo de um nicho dentro dos filmes musicais, e começaram a passar no cinema também apresentações musicais gravadas. Aí surgiram muitos artistas e cantores que despontaram, né, esse período por conta das apresentações que eles faziam. E era, basicamente, durante a apresentação de alguns filmes, tinham essas apresentações musicais específicas, né, onde eles eram gravadas algumas músicas, eles cantavam, tocavam, e aí começavam outro filme logo depois. E isso era comum nesse período por conta de você... Como os filmes não eram tão longos, então você comprava um ingresso e, normalmente, era um pacote de filmes, né, você assistia mais de um filme, que normalmente era da mesma produtora, ou algo do tipo, e você conseguia assistir todos eles. Então, colocar essas encenações musicais foi uma forma da produtora conseguir ganhar dinheiro. E assim, né, a produtora ganha dinheiro, ela é dona de gravadora também, ela já vende os discos, no caso, e aí vai fazendo dinheiro de outras formas. E essas encenações musicais, entre filmes, tem até no filme Babilônia, uma encenação e uma gravação de como que isso era feito. E aí os musicais, de certa forma, evoluíram, né, de ser cantado e encenado diretamente para o público, né, para a câmera, para hoje, porque a gente tem, na verdade, uma interpretação muito mais parecida do que, eu acredito, que uma ópera, né, você tem uma encenação para poder cantar aquela música específica no musical. Principalmente porque eles queriam tirar esse estigma de que o musical de cinema deveria ser igual ao musical de teatro, né, que são coisas totalmente diferentes e um não pode se dirigir ao outro, mantendo com que essa quarta parede não fosse quebrada. A partir dos anos 70, a gente tem uma virada no que se tem como produção musical para o cinema. Se você pega o musical dos anos 60 e o musical dos anos 70, eles são extremamente diferentes e parece que existe realmente um... o engajamento para que isso ocorresse. Principalmente um dos fatores, né, que ali a partir dos anos 70, a gente começa a ter a volta da sensualidade às telas do cinema, né, então começamos a ter produções onde isso era explorado de alguma forma. Não trabalhando na sensualidade em si, mas sendo um pouco mais ousados do que as décadas anteriores. E ainda assim, nesse período, né, assim como os anteriores tinham, existem muitos musicais que foram feitos de adaptações de musicais da própria Broadway, mas também tivemos começando ali um movimento de criação de musicais exclusivamente para o cinema, né, exatamente para eles conseguirem se distanciar cada vez mais do de como é feito um, né, musical teatro e musical para cinema. E nesse período surgiram grandes musicais, né, como o Willy Wonka, né, que tivemos aí o Wonka, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, Cabaré e Greasy, né, que eu acho que são expoentes de estilos diferentes de musicais e que tiveram outros musicais mais ou menos desse mesmo estilo, que são grandes. E em todos esses filmes aí, adotado meio que daí para frente, que a história que é contada, ela é amarrada com as músicas que são cantadas, onde as músicas normalmente são usadas para realmente contar um trecho da história ou para a gente conhecer o personagem. E nesse tipo de musical, assim, eu acho que até falei no vídeo passado, né, que se você tira as músicas, muitas vezes você não consegue entender a história, porque a música faz parte do contexto dela, porque muitas das informações que são importantes para o filme estão só nesses trechos que são cantados. E ele vai caminhando, e o filme vai caminhando assim com os trechos de fala do filme, né, não necessariamente o musical é inteiramente cantado mais. Nem inteiramente cantado e nem com a intenção de ser inteiramente cantado, mas com muitas músicas. Que a gente pode pegar a diferença de musicais nesse período de musicais de hoje, a gente vê que eram muitas músicas e as músicas eram muito longas, né. E não só no cinema, mas no período da década de 70, 80, ele foi muito prolífero. Prolífico? Prolífero. Para musicais na Broadway também, né. Não só na Broadway, mas como em outros centros musicais, né, teatrais. Mas de todos os musicais que marcaram a indústria e marcam até hoje, a gente pode destacar produções de grandes artistas, né, que foram ali entre cinema e teatro, que é Bob Fosse e a Jean Verdon. Eles eram um casal, mais ou menos, teatros. Feito por eles, a gente tem Cabaré e Lisa. E no cinema em si, a gente tem Cabaré também, que também foi feito pela Lisa. E o All The Jazz, que até hoje a gente vê referência a esses musicais pela importância deles no período que eles foram criados. Muito por consequência dali ter voltado um pouco a se poder ser sensual no cinema. E esses musicais também, né, acabaram consagrando grandes artistas, né, como a Jessica Land e a própria Liza Minelli, né, que é filha da mãe dos musicais, que é a Judy Garland do... É a foto que nós mandava pra... A Judy Garland, que é a Dorothy do Mágico de Oz. E se vocês puderem, é... Fosse e Verdon tem uma minissérie também. Eu não lembro de onde que ela é, mas ele vai contar a história do período de alta desses dois, né, quando eles vão fazer a criação de All The Jazz e Cabaré. Vai desse período até o falecimento do Bob Fosse, né. E nos papéis principais a gente tem a Michelle Williams fazendo a Jen. Quem faz o papel do Bob Fosse é o Sam Rockwell. E assim, essa série eu recomendo muito, ela é muito boa. É uma minissérie, ela tem poucos episódios, mas vale muito a pena e ele mostra todo esse desenvolvimento artístico ali naquele período. Não só de produções deles, mas acaba aparecendo coisas de outras produções. Tanto pro teatro quanto pro cinema. Fora, né, além deles, né, que tem esse estilo próprio, a gente tem grandes, mas assim, eu falo de grandes, eu falo de gigantes expoentes. Que são as produções do Andrew Lloyd Webber nesse período, que aí ele vem com Cats, Jesus Superstar, Evita, Starlight Express, o Fantasma da Ópera, que aí até pelo Fantasma da Ópera, né, acabaram consagrando artistas, né, que estão aí até hoje, como Sarah Brightman, que virou cantora lírica depois. E sendo até hoje um dos maiores musicais de todos os tempos. E um dos maiores musicais de todos os tempos não é numa lista de 50 maiores musicais, é numa lista de tipo 3, assim, sabe? Que são musicais que rodam o mundo até hoje, inclusive já tiveram duas temporadas, principalmente o Fantasma da Ópera, né, já teve duas paradas aqui no Brasil. Não tenho certeza, mas eu acho que Evita já deve ter vindo no Brasil. Jesus Superstar, eu sei que já veio pra cá também. E outro produtor, né, que é o produtor, Andrew Lloyd Webber e o Stephen Songhai, eles não são só produtores, tá? Eles são produtores, mas eles são compositores, roteiristas, eles são criadores de musicais, né? E o Stephen Songhai é o criador, né, de Sweeney Todd e Into the Woods, né? Que os dois também repercutem até hoje, tem produções. Quase todas essas produções que eu já falei, já foram pro cinema, já viraram filme, filmes de sucesso, né? Com exceção de Cats. Que ele fez muito sucesso de tão ruim que ele é, né? Só isso. Mas nesse período eu consigo pensar como se fosse um tipo de renascença pros musicais no cinema, né? Com grandes produções e a grande quantidade de produções surgindo. Que além desse período ter sido dos anos 70, ali, 80, ter sido grande pro cinema, também foi muito grande pro teatro e que foi um período, acho que, onde teve maior investimento de surgimento de grandes produções e as pessoas queriam isso. As pessoas queriam grandes produções. Então tinham muitos investidores, investiram muito dinheiro em todos os tipos de produções. Óbvio, muitas delas não vão pra frente, muitas delas acabam tendo muitas aberturas, né? Que antes da estreia tem as aberturas, né? Onde a peça vai ser encenada várias vezes pro público, aberto, né? Mas ainda não é a estreia, onde eles vão experimentando e vendo que funciona ou não. Então, tipo, os musicais nesse período tinham muitos musicais só com aberturas e aí depois que estreia acaba sendo um total fracasso. Alguns deles são cancelados, né? Logo no início. Mas é aquele negócio, né? Uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos é que não adianta você investir muito dinheiro porque muito dinheiro investido nem sempre significa muito retorno. Né? Porque o retorno, às vezes, pode nem se concretizar, na verdade. E aí, logo depois dessa alta dos anos 70 e início dos anos 80 do cinema nós tivemos uma nova alta de filmes musicais mas não filmes musicais adultos. Nós começamos a ter um novo... um novo proeminente, né? Nos anos 80 e 90 com os filmes da Disney que é uma produtora que sempre trabalhou com esse tipo de filmes, né? Eles têm musicais desde o primeiro, A Branca de Neve, até hoje. Mas eles tiveram uma alta muito grande ali no começo, até os anos 50. Depois eles só voltaram a ter uma alta novamente no final dos anos 80 e anos 90. Que nos anos 90, né? Eles começaram a contar histórias como foram contadas para os adultos nas décadas anteriores, né? 70, 80. Onde a música faz parte do roteiro da história e você não consegue desvencilhar uma da outra. Mas pra você ter noção, foi tão alta, né? Que eles falam como se fosse Segunda Era de Ouro. Não sei, tem um nome lá específico. Foi o período onde surgiram filmes como A Pequena Sereia, A Bela Adormecida, Aladim, Rei Leão, Pocahontas e os meus preferidos, né? Que aí é O Cocunda de Notre Dame e Mulan. E muitos outros, que eu acho que daria até pra ficar mais uma meia hora aqui falando outros filmes musicais que surgiram nessa época da própria Disney ou de outras produtores, que vale muito a pena. Mas aí nesse período de anos 80 e 90, com filmes infantis, a gente só voltou a ter um período de filmes adultos de sucesso e musicais nos anos 2000. Que aí voltou a vontade de fazer musical, mas eles voltaram de uma forma muito grandiosa com uma roupagem bem moderna, né? Bem diferente das coisas que eram feitas nos anos 70, 80, né? Porque por mais que os filmes dos anos 70 e 80 sejam muito datados, esses filmes que foram feitos nos anos 2000, você pode assistir em outras épocas. Eles não estão tão datados quanto os anteriores, às vezes já... Alguns anos de diferença já estavam datados. Que aí tivemos, né? O Fantasma da Ópera, Mulan Rouge, Chicago. Filmes muito específicos pra cada período, né? Desse período dos anos 2000. E aí, a partir desse momento, a gente tem essa volta dos musicais estarem em alta, mas eles já não são feitos mais em grande quantidade como eram feitos lá no começo dos anos 20, 30, até os anos 50 e depois dos anos 70. Os filmes musicais passam a ser feitos pontualmente quando realmente tem alguma história que pode ser contada em musical que vai fazer a diferença. E não no sentido de qualquer coisa pode ser musical, né? Porque o que a gente pode ver é que o público dos anos 70, muito mais do que o dos anos 40, 30, os últimos 20 anos, o público, ele tá... Você precisa lutar muito mais pra conseguir prender a pessoa no cinema. Você já tem até pesquisas que mostram sobre o quão você tá brigando pra que a pessoa consiga se manter atento no filme. E por isso você acaba colocando mais cortes, você diminui algumas coisas, você coloca outras distrações no próprio filme pra que a pessoa consiga ficar entretido. E o público tá mais difícil de ser raptado pelo filme. E os filmes musicais, muitas vezes, quando começam a música, dependendo, a pessoa já se perde. Porque são dois gêneros diferentes, né? E aí, né, vem muito da aversão das pessoas que, por exemplo, o Onca Precisa Esconder, que é um musical, e Meninas Malvadas também. Sendo que o Onca a gente já espera que seja um musical, porque todos os filmes da Fantástica Fábrica de Chocolates tem música. Mas eu acredito que, tipo, muito essa perda de paciência das pessoas dá pra ir uma discussão muito maior. Mas vem do surgimento da rede social. Eu acredito, pelo menos, né, que venha do surgimento da rede social. E principalmente nos últimos dois anos, que a quantidade gigante de música picotada em tudo que você vai fazer, tem música tocando. Às vezes você tá rolando no feed e toca umas 50 músicas e você não quer ouvir nenhuma delas. Então essa impaciência com o filme musical, eu acredito que venha um pouco disso. Mas aí já é um achismo meu, né, parafraseando um youtuber famoso. Mas eu acredito que se os filmes continuarem sendo feitos quando realmente tem um propósito de contar uma história específica e que vai ser melhor feito num formato musical, não tem porquê que reclamar, né? Acho que basta a gente sentar, assistir e curtir. Que é exatamente o que aconteceu com o filme Wonka. Que você não espera que o filme vai ser bom porque vai ser musical ou que ele vai ser muito infantil e no final das contas é um filme maravilhoso. Eu sou muito suspeito, adoro as histórias da Fantástica Fábrica de Chocolate. Qualquer adaptação eu estaria feliz, mas eu fiquei mais feliz ainda que eles conseguiram contar uma história que realmente valesse a pena ver no cinema e em formato de musical. E eu acho que é isso. Muito obrigado por terem visto o vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.